Música 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 Descubra a gente tem um vídeo à Rakesh, porque quando derrame alguma coisa, a gente gosta de ganhar um dança, ele sempre desculpa nos perguntou se eu quero fazer algo. Eu quero fazer algo. Então eu acho que ele se tornou um lugar. E quando ele veio, ele me lembrou que ele não conseguiu fazer algo. E ele está fazendo muito bom para ele. E ele foi tão grande que ele aprendeu. Então ele foi organizado isso. Oi, amigos. Eu sou Mahirah Shwadkar. Você é o Chocolate Boy. Você é o Mowgli. E o JDC. Ou seja, o vilão ABC. Você já viu muitas vezes em reality shows. As a contestant. As a coreographer. As a judge. As an actor. Rakesh. E Rohit. Então. Eu conheço muitos anos. Ele é muito bom. Ele é muito humilde. Ele é um bom professor. Ele é um bom professor em Bollywood. Ele é um bom professor. Ele é um bom professor. Ele é um bom professor. I mean, for both of them, the guys are from Bollywood and well-known personality, I can say that, Bollywood choreographer, right? So, I'm so happy, I'm so glad because I'm working with you guys and seriously, and they're like my brothers, from another mother, okay? So, thank you so much for giving me this opportunity and really love you guys, really appreciate you.